O maior motivo de reclamações dos moradores nesta época do ano é o mato alto e a falta de capina nas ruas. Desta vez, quem pede a atenção do Densur são os moradores do bairro São Pedro. A situação da rua Carmelita Reis Lopes no bairro São Pedro impressiona. O Matagal está por todos os lados. Na extensão da rua, em terrenos praticamente abandonados e nem a calçada, onde deveria servir para passagem de pedestres, escapou da vegetação. Uma realidade que está trazendo transtorno para os moradores. O aparecimento de insetos também é constante. O problema aqui, vocês mesmos estão vendo aí, é muito mato, tem muito pernilongo, é rato, quase entrando dentro da casa da gente. E quando chove também, a rua aqui enche toda de água, porque não tem uma saída de água na rua. E o mato tomou conta, varredor de rua que não passa. Então, a gente está praticamente largado aqui nessa rua. De acordo com esta moradora, o problema já vem de três a quatro anos atrás. Além disso, quando chove, a água fica empoçada na rua e nas entradas de residências. Então, está complicado, a rua está complicada. Inclusive, o portão da vizinha ali está de barro até em cima, porque quando chove, você não tem como chegar em casa. É, a minha menina fala assim comigo, ó mãe, a piscina está enchendo, hein, quando chove, porque é muito, enche todinho de água. Para conseguir dormir, só com uma nova técnica para espantar os pernilongos. Com certeza, muito difícil mesmo. Às vezes, por esse tanto pernilongo de noite, a gente tem que ligar o ventilador para conseguir dormir, porque senão não consegue dormir, entendeu? Não consegue dormir, não tem como. A falta de capina e muito mato na rua é apenas um dos problemas que enfrentam os moradores aqui. Além de tudo, nós podemos observar que a copa das árvores, aqui uma de frente à outra, estão se encontrando. A iluminação está logo acima. Com isso, à noite, fica muito escuro o local, trazendo muito perigo para quem transita por aqui. Fica muito escuro. Portanto, eu como tenho que ir para a igreja, às vezes eu fico até com medo de ir na igreja, chegar, tiver alguém escondido nesse meio do mato, porque a gente fica com medo de sair de casa, né? Então, é mato para todo lado, como vocês estão vendo, é muito mato, rato que sai. Às vezes, as crianças vão brincar de bicicleta. Até tu pela no rato. É muito difícil, é muito complicado. Eu evito sair. Você vê, eu tenho carro, às vezes eu preciso fazer alguma coisa à noite, se meu marido estiver comigo, eu vou. Agora, se ele não estiver, eu evito sair de carro à noite, por causa da chegada em casa, porque é muito mato. As árvores, toda alta, toda tampada. Então, eu evito sair também por causa disso. Por várias vezes, moradores entraram em contato com os órgãos públicos. Porém, nenhuma solução foi tomada até hoje. Nós já entramos, mas ninguém está aí para nós, ninguém liga para nós. Entendeu? Na hora de pedir voto, qualquer um vem pedir, né? Mas na hora que a gente precisa de ajuda, o socorro, promete um monte de coisa para fazer para a gente, e na hora não faz nada para a gente. Principalmente os políticos. Vinha político, todo dia aparecia um. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E até hoje, todo ano eles prometem alguma coisa e não cumprem nada. Na rua, existem vários terrenos que precisam de capina. O mato já tomou grande proporção. Os terrenos aqui, inclusive ali na frente, tem uns três. Ali mais embaixo, tem uns dois terrenos, todos cheios de mato, que também os donos não vêm limpar. Porque eu acho que os donos tinham que tomar conta disso aí também. Então, você vê que esse mato aí está da altura de uma pessoa.